Vai, esse é o DJCK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho, hein? Remix A maioria das amigas A maioria das amigas E na louquidade da querer me chutar Na, 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 vai Oh, na, 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 olha essa vida Da minha irmina E na louquidade da querer me chutar Segurou? Oh, e então só essa batida seca Dão só Não vá E a receita Só tá batida e de novo Vai, vai E a menina tem que cantar Que esse gostinho é novo A maioria das amigas da minha ex-mina tem que ir a entrar Na na na, olha as amigas da minha ex-mina Loco e beira querendo citar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu quis terminar E além de tudo, ela quis me largar Hoje em dia não dá, caramba, Zika Vai, oh na na na, oh na 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 A maioria das amigas da minha ex-mina tem que ir a entrar Na na na, olha as amigas da minha ex-mina Loco e beira querendo citar Segurou? 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 Oi, então solta a partida a seca Não foda, não foda, não vá Não vá E a recente pra solta a partida de novo Vai, vai E a menina tem um pontinho na mente Canta que é tanto Eu tô de bombarde que mexe, tá? 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 Vem Vai É a última vez que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas ali Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum Remix 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 Outra no bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant O que é rico? Tem Asta tipo como Remix 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 Oh na na na, oh na na na, a maioria das amigas da minha espina, da minha espina, doida querendo chutar Oh na na na, olha as amigas da minha espina, da minha espina, doida querendo chutar Segurou? Oi, então solta a parte da CK, então solta, baramba